A perspectiva de vir aqui foi mais para tentar achar alguma coisa na área do jornalismo dentro da feira. Buscar alguma referência, porque como eu estou no primeiro semestre, eu queria tentar achar alguma coisa que eu pudesse me identificar. A perspectiva é essa, de já ter uma ideia de serviço que eu possa prestar, procurar conhecer o mercado. Eu trabalho há mais de 20 anos com recursos humanos, sou consultora de RH e sempre acho que é um evento que vários anos eu venho acompanhando. O objetivo é a gente poder também ver o que está acontecendo, acho que é um momento de troca, que eu acho que é bem importante hoje em dia para qualquer profissional da área de recursos humanos, principalmente. A gente poder trabalhar com o network, poder conhecer e ver o que as empresas estão falando. Então, acho que a feira, ela proporciona isso sem dúvida. Eu vim para a feira para ver sobre oportunidades, para assistir algumas palestras sobre carreiras, empreendedorismo, que é um assunto que me interessa bastante. E para visitar os estantes das empresas também, para ver sobre novas oportunidades de carreira e emprego. Nunca desista nos seus sonhos, acho que isso é uma coisa muito importante, ter uma ideia, vá fazer ela, lute por ela, acredite nela e as coisas podem dar certo. Uma palavra que fica principalmente no meu negócio aqui é causa. Qual é a sua causa, por que você está voltado, o que você está buscando para isso depois virar o negócio. Então, antes de falar, ah, o que eu vou montar para qualquer coisa, não. O que você tem de meta, o que você acha que no mundo não está legal, o que você, o que que te impulsiona, qual que é a sua paixão. E aí você começa a ver se isso vira um negócio ou não e você começa a adaptar as ferramentas para isso. Então, a frase que me impulsiona desde o começo é essa. Então, minis de mil menos. Então, como é que de fato a gente cria que ter um sentido no trabalho faz muito mais sentido do que simplesmente o salário no final do mês. E isso é aquilo que nos impulsiona e aquilo que tem a paixão que nos traz. Porque qualquer mensagem faz o que você ama. Existem muitas bandas, muitos empreendedores, muitos projetos sociais que estão usando a multidão, ou seja, pequenas doações de várias pessoas no mundo para poder viabilizar esse sonho. Então, muitas vezes, ao invés de você pedir 100 mil reais para um empreendedor, você pede mil reais para 100 pessoas que acreditam na sua causa e querem fazer o seu negócio acontecer. Isso tem dado certo. Tem muitas empresas que saem do papel hoje com o poder da multidão. Então, você poder usar isso para permitir que o seu negócio cresça é muito interessante. Legenda Adriana Zanotto